Essa é uma prioridade do nosso governo, nós estamos intensificando as obras, fizemos agora muito recentemente uma intervenção na Lagoa da Jansen e vamos até o fim do nosso governo ter 70% do esgoto de São Luís tratado. Hoje apenas 5% do esgoto de São Luís é tratado, então vamos sair de 5 para 70 e com isso, claro, recuperar a vulnerabilidade das praias uma vez que ela é fortemente impactada pelos esgotos domésticos, pela ausência de tratamento e isso tudo realmente é um passivo é uma herança lamentável com a qual nós estamos lidando com muita coragem e determinação.